Eles estavam um elogiando o outro, tava uma fofinha lá o de nesse episódio, véi. Lembrar o nosso player armado a última vez aqui, tá? Vamo querer essa porra, hein, rapaziada. Vamo querer mais que os caras nessa porra, vamo aí, caralho. VAMO PORRA! Sem soquinho, dessa vez. Já ganhamos os caras no grito de guerra, vai tomar no cu. Papo reto, não. Eu acho que tá faltando dedicação de você falar que você vai matar dois perigos. É mesmo. Vou matar um, eu vou matar um. E aí, Marcelo, pensaram nisso sim, mano. Novidades em breve. Vamo lá, vamo ver a Laude. Vamo só parar, mano, volta pra lá. Show simples, show simples, volta pra lá. Ah, só vai parar mesmo, eu vou parar aqui no céu. Vai pela porta todo mundo, deixa eu ler na igreja já. Caralho, Sadak puto, vai, vai, caralho, vai. Redomina você, deixa não. Redomina você. Deixa eu ler, deixa eu ler isso aqui. Vamo todo mundo correndo, vai, 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 vai. Mano, Sadak parece que tá jogando uma hunked, velho. Alguém quebra o spot, tá? Guys, vamos abrir três e sete depois da smoke, tá? Tá, eu posso pulando, quer? Matias, olha o cachorro pra nós. Sim, senhor. Vai esportar, depois da smoke a gente furia, vai. Mas não, muita gente base, muita gente base, muita gente base, fica na gente base. Fica tal, tem só. Fica aí, fica aí. Isso. Ele não fez na frente, olha lá. Todo mundo pela base, catuxo e tinta tabelados. É que abriu, QCK, Kawan. Duas kills, mas o Tenzo já levou, o QCK fez a troca. Três jogadores chegando por ali, a equipe da Laude já sabe disso. Fica tal, tem, fica tal. Tá nos três aí, é? Acho que é os três, eu não é. É, três moques, três moques. Entrou, entrou, entrou. Vamo aí, vamo aí, caralho, vamo aí, porra. Que cheiro a merda, mano. Pelo amor de Deus. Foi mal que eu tô falando demais. É, é. E o pistol do LES, caralho. Tem na caixa, né? Tem na caixa. Tem na caixa. Tem na caixa. E o pistol do LES. Não, peraí. Não, peraí. Calma. O que o QCK falou? Foi o QCK ou foi o Tuis que falou? Calma, só fica... Cuidado aí, mano. Quer jogar no Tuis? Quer jogar no Tuis? Tem o QCK com uma torreta aqui. Ah, não. Foi o Tuis, foi o Tuis. Ele falou, tem o QCK com uma torreta. Tem o QCK com uma torreta. Exatamente. São... E a vara de pescar magro, né, XRM? Que é a ultimate da Deadlock. Uma vara forte. Uma vara forte. Uma vara forte. Vamo trocar tiros. Vamo trocar tiros. Olha onde eu estou, hein? Acho que você não causa não, viu, Tuis? Olha onde eu estou, hein? Olha onde eu estou. Vamo trocar. Não, são dois, são dois. Põe aí, põe aí, põe aí. Põe aí pra trás. Põe aí pra trás, tá, guys? Tadak pegou a info, que era esse tech lá pra... Mano, vai cachoeira. Comem cachoeira, mano. Comem cachoeira dois. Dois ou três. Confiem, entra no Muq, entra no Muq. Vai indo aos poucos, deixa o QCK plantar aí. Vamo até aberto. Eles foram base, foram base, guys. Tá, vai virar base, vai virar base. Cuidado, costa, com... Quer que acabar a base comigo? Isso. Ó, joguem junto. Não mandou nem o QCK. Não mandou nem o QuCK. Cô tomando muito CT... Vamo comer pra frente que vão ganhar CT. Dá pra jogar pra trás, dá pra jogar pra trás. Aí tem o tempo. Calma, não tem que ir. Calma, tem que ir, não calma, tem que ir. Vou CTar. Beleza. E daí, costa agora. Tô de vir na conversa, né? Tô de vir na conversa. Tô de vir na conversa. Tô de vir na conversa, tá? Tô de vir na conversa. 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 essa é foda, velho. No meio do round meu jogo minimizou. Cara, eles eram um fakezinho muito bom ali. Porque depois da batida B, a Sentinels larga B pra ir em bloco buscar onde a Loud vai rodar. Aí eles deram um fake, estavam indo pra C, entraram B. Vou botar o Secret, vou botar o Secret. Calma, só tem o Secret. Ninguém defende o Secret. Não, defende o Bombe, defende o Bombe. Confia, cara. Tá, tem o Smoke em 5 aqui, tá? Vou deixar meu instrumento em cima. Vou botar o Secret e depois eu pico com vocês, tá? Beleza. Ó, vai esmocar a Link C agora. Mas por enquanto, ainda nenhuma aqui no round, QCK já resolve isso. Vai, mais um gol pra ele. QCK na bazucada. Tá tudo bem. Na bazucada. Vou abrir os dois passos até agora. Boa, boa, boa. Boa, Kui, que é uma soviada. Carrinho da Race, spot da Fate. Tava ali na direita. Do TP, do TP pra sair. Boa. Eles perderam a área. Pera, pera, tio, tio, tio. Para o tempo, para o tempo, para o tempo, para o tempo, para o tempo. Não marotou tanto, né, Twiss? Não marotou tanto, né, Twiss? Vou clicar. Joga vocês dois a mão. Tael. É. Sim, vai com ele. Quando eu clicar, você joga agressivo. Deixa o Ale jogando aí, como ele quer jogar. Eu queria ir para o Secret. Para o Secret. Para o Secret. Secret é a feita. Fica o Secret. Deixa eu lá jogar como ele quiser jogar. Só dá aqui, mano. Vai o Secret. Foda-se, tá ligado? Deixa eu lá jogar do jeito que ele quiser jogar, cacete. Um Alper e um... É. Secret é meu duro. Boa. Só joga o X1 com esse cara aí. Vou dar no céu um pouco agora. Ah, ele tinha ido para o seu. Céu, céu, céu. É esse Secret. Céu, é esse Secret. Sobrevive. Tenta ganhar tempo. E agora quer secar de novo. Três skills para ele no round. Importante. Caio! Caralho, quickie! Vocês são muito bons, porra! Fala dele, mano. Fala dele. Fende lá atrás. Fala dele, mano. Fala dele. Boa, só daqui. Abre a porta, abre a porta. Calma, calma. Lás é calmo que não ouvimos ele. O Lás não quer falar. Ele quer trocar tiro só, porra. Tá na direita, né? Tá na direita. Tá na direita ainda? Tá na direita ainda. Vou pagar esse cara. Vai, vai, vai. Para o Mirapoco agora? Pera, deixa eu pegar isso aqui. Não tem nada. Só para o Mirapoco. Para o Miracosta. Eu acho que você junta e vai para a C, mano. Para o Redondor. Tá, tá. Calma, o Carvalho tá bem. Mais um, mais um. Secret. Vai para a C, vai para a C. Puxa a faca e vai para a C, Tutu. Só que eu, eu, o Secret. Isso. Vai para a C os dois. Outra até a escada, você vai abrir. Sadak que deu a calma para eles irem para a C. Mano, a outra devia estar aqui e metadou base, tá? Tem, tem. Vamos para a C, vamos para a C. Vem a Cachoeira. Tá, plantei aqui. Foda-se, plantei para fora, tá? Joga o Colete, foda-se. Deixa o Colete. Deixa na bola, né? Joga o Colete, não? Joga a Close, né? Ele joga em duas costas. Não, mas ele fica passando só, tentando dar a leitura de... Para onde eles têm que ir. Joga o Clete, joga o Clete. Vamos lá. Caralho, Twins, irmão. Muito bom, moleque. Muito bem, muito bem. Caralho, mano. Quebrei a Viper. Eu sabia que eu ia quebrei essa filha da puta. Não pegar outro. Caralho, Matias. Calma. Volta a ser com o Tutu. Mas ele está para trás na C, tá? Meu Deus. Eu tenho o último, meu gás. Tutu, vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Deixa levar aqui, deixa levar. Não leva não, não leva não. Deixa o Tutu fazer contato. É o famoso homem Operator. É sempre o Sadak morto, comandando o time da Laud. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. É, o boot ficou básico. Não tem smoke, só ganha tempo. Muito bem. 2x1, 2x1. 2x1, 2x1. 1x1! Vamos, caralho! Vamos, porra! Controlaram bem, mas... O Leiser até que está falando bastante, né? Nesse vídeo. Deixa o meu click aí, então. Deixa o click aqui. Subir a padrão na água, guys. Ó, guys, vou lombar aqui e vou voltar para B, beleza? Para me mostrar. Engasguei. Faz eu morri. Parado. Pode ir, pode ir. Pode ir. Fica aqui, não sei o que o Tatuado abre. Tem uma ouro para aqui, Jorge? E o Jorge? Parado a, parado a. Dá para ver, mano. Dá para ver, dá para ver. Spike está em direção a C. Será que eu vou para... Você trava o Redomínio com a sua bag? Olha, eu fiquei o parê-era aqui, mano. Olha, eu acho que a gente continua aqui. Fica a tá, tem aqui. Tá aqui, né? É, eu vou para ele assim. Tá, eu vou para ele assim. Esse cara aqui, tá? Acho que vai ser a C, tá, guys? É. Pode baixar, Luz. Vou segurar o Vendor, né? Isso, segurar o Vendor. Vai para ele, Fade, vai para ele, Fade. Cuidado delezinho no B, cuidado delezinho no B agora. Tá. Manito, eu vou rolar todo aqui para você. Aqui, aqui que tem a Raze. É mó caldo, cuidado para aí, B. Esmocou aqui uma. Abre a porta, guys. Tá vindo o Secret, vindo o Secret, vindo o Secret. Vem à minha frentezinho. Tá sozinho, velho. Seu contato. Mais dois. É, o QCK dá uma boa call ali. Juntos, juntos. Chamou o calzinho, o calzinho falou, você tá sozinho? Ele falou, não, no meu contato. Aí o calzinho jogou. 10 segundos. Faixa agora. Triplo totem, triplo totem. Abaixei a parede. Tá, tá. Faz totem só, isso tá perfeito, não precisa se matar. Três, dois, um. Os caras foram humilhados nesse round de viado. Papo reto, irmão. Cuidado aí, Tess. Ah, mas você vê que é isso mesmo que ele não falou, mano. Vem aqui, malcaçar esse menorzinho. Ah, queria ver o que eles tinham falado. Lobo, B. Vamos lá atrás, muito lá atrás. Bora, bora, bora. Isso, não, não, não. Esse foi o domínio B, foi o domínio B, tá? É, redominaram B ele. Redominaram B? Ah, tá. Não, não redominaram B. Só passou para a direita, não, tá? Sua leitura não foi tão boa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Tiraram C, não o B. Não o V nem, então. Ah, aqui o Jair pode querer o Tadac. Tô com um twist no A. Hum? Cara, eu voltei pra C. Até aí, Fudo B, se quiser. Pegando o Aroben. Pegando o Aroben. Pegou a fade aqui. Eu não vou gastar o C de Ota, tá? O Tadac vou dar C, tá? Falta o C, falta o C. Dê a mão aqui, Lesso. Dê o que? Eu não vou gastar após os Fares aqui. Eu tento quebrar, tento quebrar a ult. Ah, não dá, não dá, não dá. Vamos quebrar a minha espada, Lesso. Vou passar a minha parede aqui. Vou trocar ela, tá? Tá, vou fazer ela, Lesso. Vai acabar mesmo, ó o quê? Tá. Tem que ser aí, Lesso. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Quebrei, quebrei. Boa, o K, esse cara me mandou bem, velho. Ainda deu uma leitura. Redobinar aqui, Lesso. Redobinar aqui, Lesso. Fecha aqui, fecha aqui. Consegue chegar, consegue chegar. Faz a parede normal, Lesso. Ainda, ainda. Ainda, ainda. Luiz, eu chego com a minha ult. Só para a parede, só para a minha. Vai, Manito. 2x4, temos ult. Ele ia falar secret. Alguém, no... Acho que o Twist falou, acho que foi secret. Ah, ele parou de falar. Vamos, porra. E aí, Kingão, tô bem. Vai transmitir o Apex hoje? Vou sim. É às 6 da tarde só. Não vou transmitir as duas, porque não tem BR jogando. Vou transmitir só às 6 da tarde. Eu fui jogar a Sunkhead. Descobri porque tava ruim e já tava ficando boa. A Sunkhead fazia a minha vida. Após, rapaziada, eu tava com muita medo no jogo passado, velho. Mas vocês não deixaram eu jogar, mano. Eu tava com a Hyper, mano. Nossa, eu tava com a Hyper também, tá? Eu falei, mano. Acabou, tem a mira de bazuca aqui que derruba avião. Então, mata onde a gente não? Eu tava lá. A gás de ganhar. A gente é dois para vivo. Eu não queria falar nada não, mas eu sou o melhor resultante também. Acertei toda a gente. Puta que pariu. Nossa. Caralho, rolou o motivo de elogio. Vamos, vamos, caralho. Vamos, pô. Caciete. Caciete. Sem soquinho, agora não desce. Mano, eu acho que foi uma porrada muito forte. Sabe quando fica meio esnorteado? Bora, gás, bora. Olha onde eu sou, tá, tropa? É que enxoe aqui, viu? Posso paredar? Posso paredar, gente? Boa resenha, pré-jogo. Eu sou muito cachorro, cara. No meio do bagulho, o cara fala que ele é muito cachorro. Sai, sai, sai. O parê do base. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. O parê do base. Não, não, não. Matias, mano, não tá nem aí. Só o queio com vocês, gás. A Viper vai estar cozinha, a Viper vai estar cozinha. Amassado, Nilba. Caralho, o volume. Caralho, o CPT, caralho. Ah, o Laude tava bem confiante, né, mano? Não sei se fazer essa, mas... Nesse... Mano, você não sabe na cachorrada que ficou trai esse cara, mano. Não fui muito cachorro, mano. Eu só dei um tirinho na torreta. Não, não, não. Passei de faca porra também, mano. O cara ficou tonto. Ficou na brechona aqui, mano. Passei, o cara ficou tonto. Não, pera, 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 pera. Espera um pouco. Os moleque estavam muito confiantes, velho. Tá, tá, volta agora, hein? Volta agora. Cozinha, cozinha. Pronto aí pra trás, hein, se você jogar pra trás. Isso, Cauã, nem se eu não tô esperando. Peguei um, guys. Cauã está bem, cozinha não é, Cauã. Vai dar costas? Ah, vai dar costas. Vou causar cozinha, tá? Boa, Cauã. Não tem mais gangue, não tem mais gangue. Tô dronando, Vieta. Pode jogar pra tirar arma. Dronar pra CT mesmo. Porque você caga nesse round, jogou muito bem, velho. Perfeito, perfeito. Assim, tá ótimo. A gente deve ter ruchado. Puxou, ruchou. Quatro. Caos dois? Eu dou dash pra trás, tá? S2? É, um CT. Um CT e outro no meio. Boa vez. Feio nada. Assume ele, esses cara, caralho. Toma louco dessa parede, velho. Obrigado pela comunicação, programa de Matias. Ah, tá bom junto, eu te vi, te vi. Cauã, olha embaixo pra mim. Olha, olha, relaxe. Se liga, a gente vai ganhar a base, fazer barulho e ouvir a tampa. Porque o cara tem ótimo. Ah, é melhor fugir, hein? Tem que montar aqui, viu, Caosso? Beleza, o spoto atrás do homem agora, tá? Ponto agora, ponto agora. E sai pra ver. Três, dois, dois, spoto aí. 10, 9, viu? Vamos abrir junto aqui. Três, dois, sal. Vou abrir pra direita. MF rodou, MF rodou. Mas foi o round fake que eles entenderam, né? Não eram dois, Manito. Saiu o anúncio da TBK? Eu não vi. Eu vejo daqui a pouco, acabando o vídeo do Aloud. Vai ter o evento. Calma, calma, calma. Muito bom, cara. Muito esquisito. Caralho, esse é um de cara que eu fiquei em choque, velho. Vai, drone e vamos, drone e vamos. Vai tá picando, picando. O maluco pinou mesmo, anima de qualquer um jogador. Porra, pô. Foi pra cima, foi pra cima. Foi pra cima. Me quebrou. Eu vou tomar rápido. Eu gosto dessa tipo de reação, velho. Me quebrou. Ó, o Zinho passou pra baixo do céu. Alguém tem que quebrar bug do Gecko. Eu vou tentar 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 quebrar agora, Twist, pá? Outra hora, outra hora, outra agora. Punch Bang. Eles vão esperar. Tem parede, você tem, Twist? Vão começar a ter arão. A decisão foi boa de sair, velho. Garam o tempo, saíram. Vou parar e dar uma, tá, guys? Quebra o inguinho. Pressiona a mole agora. Eu quebro o inguinho. Eu ultro no próximo, beleza? Pressiona a mole, não. Direita, direita, direita. Eu ultro no próximo, guys. Tá, quebrou aqui. Tá, tá. O Té. Comendo embaixo, guys, comendo embaixo. A Loud tava controlando bem os rounds, mano. Tipo, com call e tal, tava tendo boa leitura, no caso. Ai, valeu, velho. Esse round foi da hora, do calmozinho com o saci. Foi bonitinho, foi bonitinho. Dominou forte, dominou forte. Não bate, não bate, não bate. Forte, ah, guys. Eu vou quebrar a B. É o tá, guys. Vem. É em cima do girador. Pica ele comigo, em cima do girador. Três, dois, um. Pô, bola. Três, dois, um. Boa, boa, boa. Eles tão brincando, eles tão plantando. Por que você quer comunicar bem, pô? Bora, vem, vem. Tá, tá o 5 aqui. Eu vou com ele, céu. Tá, me esquerdo. Tá, vou baixar a parede, guys. Tá, ele tá pra trás. Prisão, prisão. Tá jogando no pixel. Pera, pera, vou parar e dar tudo. Vou parar e dar tudo. Fica vivo, Poco. Fica vivo, calma. Calma, guys. Prisão. Prisão, prisão. Prisão, prisão. Cara, mano, eu queria ser caixada no segundo, né? Por isso que ele deu no John Killer ali, foi muito bonito. Tá no seu. NÃO! Nossa, os dois acharam que tava no céu. Pelo barulho. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Tá bom, tutu, eu não vou morrer, tutu. Eu cola, cola, cola. Mas eu tô muito atrasado. Elogiado pelo capitão, hein? Elogiado pelo capitão, pode. O que é que vai voltar agora, tá? Quer fazer o que é que é passar? Joga perto pra barulho. Aqui, aqui, domínio. Voltei na equipe. Quer passar? Isso, boa, boa. Voltei na equipe. Seguei o ano aí aqui, guys. Para eles. Será a Jet e Gecko aqui. Jet e Gecko aqui. Não quero passar que eu vou tomar faca. A queixa aqui embaixo. Tá, vou lá direita fazer barulho. Isso, pareda, isso. Quer que eu passe? Passa, passa, passa. Põe isso aí, já. 4 de 5 valorizou. Vou passar lá. Olha o Sadak jogando pra eles. Sai! 4 de 5, já pegaram a kill, não fica mais. Fica comigo, fica comigo. É que eu só vou dar aquele... Eu acho que os caras estão botando uma... Pena aqui, guys. Dá x-mail, dá x-mail. Fez a mão aí, vamos, sai, vamos, sai. Sai, 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 sai. Não para o plant. Só cala. Só cala o plant. Eu falo pra você, relaxa. Falei. Agora, agora. Para o plant. Vendo o seu um. Tô lento aí, cara. Direita, direita, sai, sai. Cuidado à direita. Tem o parede em dois, parede em dois. Não se mata, não se mata. Tem o parede em dois, não faz nada. Achei, tia. Cricou, 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 guys. Nossa, o... O Cauã errou o choque ali. Meio curto. Sova, não se mata, guys. Nossa senhora, velho. Ah, aqui foi uma... Ô, caralho. Foi uma cal boa do Tuís. Duas vezes seguidas ele fala pra fazer economia, ó. Salva, não se mata, guys. Faz economia. Faz economia, um gênio. Faz economia, guys. Três, duas vezes. Nossa senhora, velho. Isso é um gênio de viper é muito difícil. Ele ficou calando. Faz economia, faz economia. O que mais seis ali, acho que nem... Não, não, não. Você nem entrou. Você nem entrou. Caralho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas a gente segurava, eu só não consegui segurar, porque essa parede... Caralho, não, não, não. Aí podia passar, é merda. Eles estavam um elogiando o outro. Estava mó fofinha lá, o Dino, nesse episódio, velho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Coloca-los. Mais dois, né? Coloca-los. 40 do Gecko vai sair daqui logo. Isso, né? Vem pra B de novo. Já gasta o... É 3x3 no B, guys. Tomeu bom, comeu bom, B. Boa, Matias. Boa. Mais um macho, né? O QCK tava dando muita calboa, velho. É 3x2 aí, guys. Guys, eles estão indo pra pular, 10 segundos. O QCK tava muito, mano, bem... Só a parede e redomina a amarela comigo. Vai, liguei a bolinha. Vem, 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 Lass. Vai, vai, vai. Peraí, eu tô vendo a QJ aqui, rapidão. Vou pingar ult. Ah, eu não vi a QJ Lurker. Tá lá, tá lá, Lass. Vamos pra amarela, hein, para o ar. Ó, tô pingando ult pra vocês. Tenta jogar um pouco mais rápido, guys. Tá, vou fazer uma mole. Não, tem nada. Vamos abrir junto? É. Tô contigo. Matei a Viper. Vai, bate seu clique, Lass. Aqui na boca, menos 80. Menos 80. Pera, vou fazer a bolinha, vou clicar. Não joga. Tá na Eri, tá 99, né? Não! Vamos, caralho! Caralho, Lass. Muito bom, moleque! Mano, não sei como eu não matei ele! Mano, não sei como eu matei ele! Mano, não sei como eu matei ele! Mano, não sei como eu matei ele! Mano, como que eu matei a Viper e você dá um... Só atira aqui em cima. Eu sou um gênio! Como que eu matei você? Não, eu sou um gênio! Nada a ver, nem faz sentido. Tá virando a cozinha, Matias, tá virando a cozinha. Ah, tô virando a cozinha. Não, não tô contato, eu tô... A Viper, quando você perdeu a info do céu, tá? Tem uma olhada. Que lhe dá? Não, tá tudo bem. Quem sabe logo que um 2x0 pra espor... Não, não é a cozinha, não, Dudu. Não, não é a cozinha, Dudu. Tá, tá virando embaixo aqui um pouco. A gente tem a B, é isso. É B, é minha. Só fica destacado pra cá. Eu chego a A rápido, tá? Tô virando a MF um pouco, que a MF é gap. Ai, boleu a minha pica. Vai dominar B com flash. Manito! Eu vou ver lá depois, Kigian. Tem que dar uma pausa aqui, eu vejo. Pegou minha... Quebrou minha mão ali. Tá, vou dar pra ver. Tirei a mira do meio agora. Tirei a mira do meio. Tá, tá, tá. Vamos fight, tá? Liga a parede, liga a parede. Fica aí, Q, que você não te deita, tá? Tá. Vai entrar, tá? O cara cocina. O cara cocina. O Tão, o Tão utiliza. Matou meio hoje também, deixa eu me dar cover. Matou o cara. Meio comigo, um. Ó. Aqui ele tá meio, guys. Juntos, juntos, juntos. Relaxa, puxa. Vou aparentar lá atrás. Vou depulsar com o Tão, velho. Tá, vou fazer a bola, vou depulsar. O plant tá muito ruim. É, prisão e um direito aqui. O do meio tá ruim. Mano, o Tuiz percebeu rápido que o plant tava uma bosta, velho. Tá aqui os dois. Tá aqui os dois também. Night, caralho! Ah, mano, vou falar. Deu pra ver por esse vídeo que os moleques da Laude estavam com muita vontade. Tavam muito descontraídos num jogo que valia muito, né? O jogo vida ou morte. E, velho, estavam bem de boa em Call. Essas coisas, velho. Foi bem bonito.